A ansiedade é um sentimento natural que pode nos beneficiar nos impulsionando a agir. Mas até onde se sentir ansioso é normal? Dependendo da intensidade e da circunstância, ela pode nos parar. Nesse caso, a ansiedade é prejudicial e precisa de atenção. Os transtornos de ansiedade são doenças que tem relação com o funcionamento do corpo e as experiências de vida do indivíduo. E tem sintomas muito mais intensos que a ansiedade normal. A pessoa deixa de realizar tarefas simples. São sintomas comuns do transtorno de ansiedade se sentir ansioso o dia inteiro e sem motivos, deixar de realizar atividades diárias como ir à padaria ou andar de ônibus porque fica muito incomodado e não consegue tolerar o ambiente, medo exagerado e não consegue controlar os pensamentos. A OMS informa que uma a cada três pessoas no mundo sofre de ansiedade. Os transtornos de ansiedade têm tratamento. Busque um profissional de saúde para mais informações.